Música Música Me apaixonei por você, você disse que não me disse nada Fiquei sozinho no meio da estrada, entrei na mata pra me despecer Me apaixonei por você, você disse que não me disse nada Fiquei sozinho no meio da estrada, entrei na mata pra me despecer Cheguei debaixo do pé do ar, naquela sombra nem eu me deixei Fiquei sonhando que ela se beijar, já era noite quando eu acordei Eu me de novo me sonhei, que aquilo era ilusão Que tudo e via que não me amava e que não me dava o teu coração Fiquei sozinho no meio da estrada, entrei na mata pra me despecer Cheguei debaixo do pé do ar, naquela sombra me despecer Que eu penso nisso e meu coração chora Fiquei sozinho no meio da estrada, entrei na mata pra me despecer Fiquei sozinho no meio da estrada, entrei na mata pra me despecer Fiquei sozinho no meio da estrada, entrei na mata pra me despecer Fiquei sozinho no meio da estrada, entrei na mata pra me despecer Fiquei sozinho no meio da estrada, entrei na mata pra me despecer